Ah, ok. Já estão aí? Olá, boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Tenho andado ausente durante imenso tempo. Fiz alguns vídeos sobre alguns produtos, nada de especial, e decidi fazer um vídeo completamente novo aqui no canal, que é apresentar a minha fronha. Vocês ainda não me conheciam, o diasteccorner só conheciam por foto. A minha fronha é esta e não há de mudar muito. Portanto, antes de mais, sejam todos muito bem-vindos ao canal e é um prazer estar a fazer este vídeo para vocês. Vamos ver até que ponto é que eu consigo tornar este vídeo interessante ou não, visto que eu não vou estar aqui com palhaçadas e essas tangas todas de, este produto é melhor que o outro, e este é que é, e aquele é que não é. Porquê? Porque eu não sou patrocinado, não tenho nada, aliás, não devo nada a ninguém. Todos os produtos que eu tenho são comprados exclusivamente por mim, porque gosto deles, e vou tentar fazer uma análise que seja justa, ao ponto de vocês também deixarem os vossos comentários em baixo, se realmente vale a pena ou não. Portanto, antes de irem já sabem, ou antes de verem o vídeo também já sabem, só tenham que clicar no botão subscrever do canal e dar aí o vosso like antes que o YouTube estoure, não é? Com o artigo 13. Vamos lá ver então, pessoal. Até já! E como eu estava a dizer, sejam bem-vindos novamente, vamos então aqui, como o título indica, falar sobre microfones. Eu estou neste momento a usar o microfone de um headset do HyperX Cloud 2, vocês podem ver aqui. É um microfone bastante razoável para quem usa para gaming, nomeadamente Discord. não aconselharia, talvez, para fazer em livestream, porque a vossa voz, como vocês veem, vai ficar um bocadinho anasalada, um bocadinho mais abafada. É mais que suficiente para jogar. É um headset impecável mesmo, fantástico. Pelo preço e qualidade, vocês não podem ter melhor. A questão é a seguinte, conseguimos fazer melhor por pouco preço? Por um preço mais baixo do que isto? Eu duvido, sinceramente, porque a nível de preço e qualidade, tem já o microfone embutido com uns headsets de alta qualidade, portanto, é um bocadinho complicado. Mas a questão que me leva a fazer este vídeo é eu ter trocado estes headsets. Eu, sinceramente, estava um pouco cheio do brand gaming, digamos, em todos os produtos, e decidi experimentar outra coisa e fiquei completamente pasmado com a qualidade. Eu, neste momento, pessoal, estou a usar uns Sennheiser, para vocês terem noção, estou a usar uns Sennheiser HD 579. São headsets open-back, para quem não sabe o que é open-back, o headset nesta rede aqui é aberto completamente, portanto, todo o som que vocês ouvem vai sair para o lado aqui de fora, vai leakar, como se costuma dizer, vai fazer um leak. Portanto, têm que ter muita atenção a isso, se tiverem a usar este tipo de fones em espaços públicos, é um bocadinho complicado, porque vai fazer muito ruído para quem está à volta. Qualquer das maneiras, qual foi o problema destes headphones? Os headphones, como vocês podem ver, são headphones, não são headsets, não têm microfone incluído. Portanto, o que é que eu tive que fazer, pessoal? Eu tive que comprar um microfone na altura externo, já o tinha, mas não o usava, e com estes headphones da Sennheiser fui obrigado a usá-los. O que é que aconteceu? Comprei, então, um microfone, que é bastante barato e acessível, opá, custa 35, 40 euros à volta disso, é um microfone que vocês podem comprar e podem ver online, que é o Chrome Kimo. Não sei se vocês já ouviram falar deste microfone, é, pá, engraçadito e tal, pronto, microfonezito, que tem uma qualidade de são bastante razoável, digo já, pelo preço que isto custa, tem uma qualidade de são excelente, comparado com este microfone do headset, não tem mesmo nada a ver, anos-luz, nem há comparação possível e imaginária. Mas então, o que é que eu fiz? Comprei, ah, é verdade, claro, esqueci-me de dizer a razão deste vídeo e porquê é que eu troquei, porque este microfone começou a fazer ruído, é, porque eu falava e ouvia-se uma espécie de ruído com o microfone. Portanto, toda a gente queixou, etc, etc, papapá, não é que vai lógico, pá, está a fazer ruído, e eu me meti na cabeça que tinha que comprar o microfone. E vamos então passar à análise do que eu comprei. Aí está, pessoal, não sei se vocês conseguem ver, é o Scarlett Solo Studio. Eu vou falar então aqui um bocadinho sobre este produto. Este produto vem com uma placa de são, com um cabo XLR, quem não sabe, é um cabo destes, que é um cabo de microfone, aí está ele, já vem com o cabo, vem com a placa de são, vem com um par de headphones e vem com o microfone. Vamos então mostrar aqui os headphones, por exemplo, são estes headphones da Scarlett. Sinceramente, são headphones fechados, se eu os vou usar, acho que não, não foi por isso que eu comprei o kit. Comprei mesmo pelo microfone e pela placa de são, porque achei bastante, um preço bastante em conta. Os headphones não são maus, têm um som bastante neutro, não tem muito bass, mas é facilmente ajustável com um software que vocês tenham interno, conseguem pôr algum bass e realmente o som fica agradável. O som isolam bastante o som e é uma maravilha, digamos, pelo preço do bundle todo. Só para vocês terem noção, vou-vos agora mostrar a placa de são. A placa de são está aqui, é muito bonita, pá, pequenina mesmo, um aço escovado, é material de muita qualidade. Vocês aqui, como podem ver, têm a vossa entrada para o microfone. Ao lado têm o volume do microfone e os 48V do Phantom Power, que conseguem ligar o microfone, senão não o conseguem. Depois aqui têm um canal que dá para ligar uma guitarra ou outra fonte de áudio que vocês queiram. Aqui ao lado também temos o monitor dos headphones, neste caso, com aqui um interruptorzinho que diz Direct Monitor. Não sei se vocês conseguem ver se a câmera vai ou não focar, não me parece que esteja a focar, mas vocês conseguem ouvir diretamente a vossa voz. Aqui está, no Direct Monitor, se estiver para on, vocês conseguem ouvir a vossa voz, que está a sair do microfone, neste caso. Portanto, esta é a placa de são. Atrás temos então dois outputs, temos os dois outputs RCA, aqui, e temos também o nosso cabo USB para dar power, neste caso, à placa. Depois temos a estrela, aqui, que é o microfone. Aí está ele. É um microfone condensador, supostamente cardioide. Vou-vos virar aqui para vocês verem se conseguirem ter aqui o pattern do microfone, ou seja, ele só capta áudio nesta parte, digamos, capta um pouco atrás, mas muito pouco, o pattern dele, basicamente, ele só capta aqui pela frente, é um cardioide. Portanto, vamos então virar aqui o microfone para mim. E eu quero que vocês deixem todos aí nos comentários, realmente, se vocês tiveram aqui a ouvir, ganda seca, ganda seca, com este microfone do headset. E vamos então falar, a partir de agora, com este microfone da Scarlett, para ver se vocês notam alguma diferença. Vamos lá, pessoal! Pois é, pessoal, estamos aqui de volta, e agora estamos a falar através do microfone da Scarlett. Nós temos o microfone ligado diretamente à placa de som, como eu vos disse. Queria tentar mostrar-vos aqui, se conseguir. Isto, o cabo é um bocadinho curto, e acho que não vai dar, efetivamente. Mas nós temos uma luzinha, realmente, que nos indica se a nossa voz está muito alta ou não. que dá um flash verde. Se tiver a flash à vermelho, dá-nos um flash a avisar, neste caso, que está a picar, ou seja, o som não está a sair em condições. Neste momento eu tenho aqui um filtrozito, um mini popfilter, digamos, uma esponja, sobretudo para não ser tão violento nos pés, nos p... Isso é um bocadinho mais violento, então, aconselho-lhe sempre a comprar uma esponja. Realmente, terem um popfilter é algo que eu vou tentar, no futuro, trazer isso. Portanto, espero que vocês gostem, realmente, e preciso mesmo que vocês deixem nos comentários a vossa opinião quanto ao vídeo. E eu sei que a minha iluminação é uma bosta, neste momento, tudo é uma bosta, a câmera é uma bosta também. Não era realmente aqui que eu queria gravar o vídeo, mas não tenho outra câmera que me permita fazer isto diretamente ligado ao computador, a não ser a minha webcam da Logitech. Portanto, isto... Vamos ver o que é que isto vai dar. Eu não estou à espera de nada. Só estou mesmo a fazer este vídeo em português, porque tive alguma dificuldade em encontrar uma comparação entre um headset e um microfone condensador, que seja XLR, que não seja USB. Portanto, se vocês quiserem ter alguma noção da diferença, basta clicarem aí, deixem a vossa subscrição, e também o vosso like, porque vão tirar as vossas dúvidas, realmente. A minha opinião final sobre este produto. Vale muito a pena. A diferença da voz, para mim, a minha opinião, e já disse que não sou patrocinado, porque ninguém não estou aqui para defender nada, nem ninguém, acho que realmente vale muito a pena. O som é fantástico. Não tem nada a ver com o microfone de um headset. É algo que vocês têm que pensar que é um pouquinho mais caro. Mas, como eu vos disse, nesta caixa, vem então o pack completo, que traz a placa de som, o microfone e também os headphones. Este pack que aqui está, pessoal, eu consegui comprá-lo com um preço fantástico, a meu ver, porque, se vocês forem a ver o preço dos headsets, dos HyperX Cloud, normalmente, vamos andar à volta, entre os 79€, mais ou menos, assim uma promoçãozita, e os 100€. Será o preço mais ou menos dos headsets. Este pack completo com headphones, com o microfone, com a placa de som, ficou-me por 169€. Apenhei uma promoção, se vocês quiserem, vão àqueles sites comparadores de preço em Portugal, eu não vou estar aqui a dizer quais são, vocês sabem, tem alguns, podem ver, e vão ver que vão encontrar um preço bastante apelativo neste produto. Pessoal, eu acho que, da minha parte, é tudo. Eu só queria mesmo que vocês ouvissem esta diferença. E sejam bem-vindos, realmente, ao canal agora, porque isto vai começar agora, já à tarde, como é lógico, mas foi quando eu tive algum tempo livre para me dedicar a isto. Pá, peço desculpa pela qualidade do vídeo, alguma coisa que vocês queiram criticar, deixem, por favor, aí embaixo os vossos comentários, porque eu realmente, depois, vou tentar responder a todos. Pessoal, obrigado mais uma vez, e espero que tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau! Fogo, mas será que alguém vai ver esta merda? Tu acreditas mesmo que alguém vai ver isto? Eu não. Tipo, que palhaçada de vídeo. Epá, olha, eu não sei. Olha, também, olha, se não é quem não quiser ver, também, olha que se lixo também. Estou-me a borrifar. Portanto, se não quiserem deixar o like, se não quiserem subscrever também, que se é lixo. Pessoal, era só para ver se o acessor ainda está bom aí. Está a hora, hein, cara? Peace! E aí